Jesus é sua boca, não me fecha com mim Me vejo assim de si Dora de mim Jovem, 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 jovem Como é santo? Volta, volta, volta Como é santo? Que outra palavra se faz necessária pra te despeder Tu és santo Tu és santo Procuro palavras pra te descrever Espírito Santo Amigo, amigo, é bom, é bom, é bom, é bom E é bom, é bom E é bom E é bom E é bom Espere-me, espere-me!